Tudo bem com vocês? Estou muito animada para esse vídeo, vamos reagir a músicas brasileiras no The Voice no Exterior. Gente, eu não faço a mínima ideia, mas eu estou super curiosa para ver como vai ser, mas antes vamos dar um beijo especial para quem viremos. Eliso Gomes e Arthur Martin. Beijo! Beijo! Vamos lá, Brenna, vai! Vamos! Você conhece essa? Você conhece? Mas ela está tomando em inglês. Eu pensei que ela ia cantar em português. Eu conheço essa música também. Mas a versão em inglês. A versão em inglês. Você conhece a versão em inglês? Sim. Ele faz um roubo Vocês falam oa ou ba Nunca sei como é que é Eu sempre tive uma dúvida Estava falando em português Que voz incrível Uau Ele apertaria o botão? Não, pera aí, todo mundo apertou o botão? Todo mundo Todos? Todos 10, 10, 10 Voz Ucrânia Vamos ver Eu sei Que a doce tipo de anima A música mais famosa do Brasil Ela está cantando em espanhol Eu pensei que eles iam cantar em português E agora em inglês? Espanhol e inglês? Não Eu conheço ela também Eu conheço ela também Quem? Uh... A ju... A ju... A ju... A ju... A ju... Eu não sei de onde Mas eu conheço ela Eu conheço ela Você conhece as famílias famílias? Eu conheço ela Eu conheço ela Sim 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 Brasil A música brasileira Sim A voz dela é bonita Bata pontão Você viu aquele, ele pegou a mão e... Hit the button, hit the button, hit the button. O que será isso? Ucrania. Eu também sei isso. Eu conheço essa música. Eu também sei isso, eu não sei. Mas eu não sei o que é esse. Você! Gustavo Lima! Você! eu amo a música do Gustavo Lima ele tem um voz incrível Gustavo Lima, mas e a Valdez você gostou? você viraria e pensaria botar? todos viraram? todos 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 uau ele está dançando isso faz meu coração sorrir incrível nossa isso é movimento essa música do Tietchan ficou muito famosa é impossível para não cantar e dança quando escutando a música do Gustavo Lima o Gustavo Lima ela fala graças o Gustavo Lima é muito grande realmente o Gustavo Lima é um grande você é muito grande Sangola, depois Sangola Eu acho Eu acho que eu vi o nome do Roberto Carlos É mais tipo minha mãe, minhas filhas que escutam Mas é muito boa a sugerência Uma coisa que meus pais escutam Mas eu conheço o jogador do futebol, Roberto Carlos Eu amo o futebol Mas peraí Esbarrem quem for que interrompa seus passos Vai ganhar confiança agora Estou cantando em espanhol também? Estar do seu lado Pro que der e vier É o sotaque dele Mas se eu fosse jurado eu ia esperar mais Eu ia esperar mais a voz dele Eu acho que eu não apertaria o botão ainda não Eles sempre esperam para essa nota de alto E aí eles vão Eu seria o jurado que não virou ainda É super fãs A família Amigos Mas eu não viraria para ele não Não gostei mesmo A rosta dela Volta, só um minutinho Olha É muda completamente Ela está pronta para atar o botão Mas ela vai esperar um pouquinho mais Mas ela vai esperar um pouquinho mais Ah, não, eu estou indo É só que eu estou indo Olha, na Rússia 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 A russa é muito masculina, mas é um esposo profundo Mas ela soube escolher a música para a voz dela O outro cara não apercebe o botão Eu acho que aquela música que o Roberto Carlos não caiu bem pra ele Bata a ponta Olha a dancinha dela Aham Ela pode dançar, cantar Chora 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 E você fez isso Fez isso Ela não apertou ainda Olha a cara ali, eu pensei que ela já ia apertar Aham Ela conseguiu o som Mas foi bom, gostei Proxima Wow Guitar Eu conheço todas essas músicas Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Angola Não sei o nome das pessoas da Angola Mas eles falam em português, né? É o primeiro idioma Eu vou virar No fundo dos meus olhos Meu senhor Vai ter que estar na memória A orelha Ah! Você ouviu? Uma pessoa... Ah! Grita Você apertou o botão? Quase Quase Depois do solo Ah! Agora Now Oh! Ele é lo... 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 loira... Loiro Loiro Mas as músicas estão todas diversificadas Já é o último Agora que estava esquentando Alguém virou, alguém virou Não, não reparei Eu vou bater o botão para você Vamos bater o botão para quem se inscrever aqui Nosso botão Nosso botão do se inscreva E deixe seu like Deixe seu like